E aí rapaz, não é que o Fluminense jogou serinho? Jogou serinho né, como diz aqui na espelada do bairro Vai jogar serinho? Vamos jogar serinho Daí dane-se que o Vasco tá precisando Dane-se que o Santos tá precisando O Fluminense não entregou não Batiu pra cima do Santos Cara, o Fernando Diniz descabelado na beirada do campo Tava 3x0 o Fluminense, segundo tempo Aí tava o Fernando Diniz desesperado, gritando Calma cara, a gente sabe que você mandou o time jogar sério no campeonato Dando expor nos caras Porra, tá bom Fernando, se estressa não 3x0 o Fluminense, fora o baile O Fluminense jogou um bolão A gente tava torcendo aí pra atrapalhar a vida do Vasco Mas o Fluminense jogou como campeão, como campeão das Américas Como time grande, time ético que respeita o campeonato Isso aí, 3x0, fora o baile, Martinelli Um chutaço de fora da área, passe do Ares Martinelli jogou um bolão Cara, tem que ter parceiro Ah, porra, Martinelli Martinelli Botaram apelido do Martinelli, de Martinelli Isso aí é um mortinho Cara, o moleque marca Chuta de fora da área Entra na área adversária Todo jogo, mesmo nas atuações ruins do Martinelli Ele sempre esteve à disposição do sistema tático do Fernando Diniz O que o Fernando Diniz pede a ele É impressionante a utilidade do Martinelli nesse meio de campo do Fluminense No pior momento do Fluminense, foi no início do jogo ali Os primeiros nove minutos Era do Santos O Santos pressionando, desesperado Tentando fazer logo o seu gol A torcida do Santos fez lá o corredor Para receber o time, pressão A torcida do Santos cantou Cantou legal Cantou também no final do jogo Para mostrar que está junto com o time Que o Santos vai sair dessa situação Acho que eles estão confiando aí na desgraça do Vasco Ou do Bahia Mas essa cipuada que eles tomaram na Vila Belmiro E outra coisa O Fluminense não jogou o que jogou na Vila Belmiro Durante todo o Campeonato Brasileiro Jogando fora As atuações do Fluminense jogando fora de casa São muito ruins Se fossem um pouquinho melhores Se o Fluminense conseguisse mais duas ou três vitórias Jogando fora de casa Porque foi muito mal o Fluminense fora de casa O Fluminense estava brigando pelo título, tá? O Fluminense estava brigando pelo Penta É o que o Fluminense Fora do Fluminense foram muito ruins Mas o Fluminense jogou tudo Logo na Vila Belmiro Em cima do Santos Coitado do Santos A partir do minuto número nove Quando saiu o gol do Martinelli Antes disso Era o Santos que estava mandando na partida Criando oportunidades Pressionando Aí aos nove minutos O Martinelli fez o gol dele Aí o Fluminense tomou conta do jogo Tabela Transição Saída rápida Toque de bola vindo de trás Mas Fábio Thiago Santos Que novamente jogou bem Errou um passe ou outro Mas jogou bem Saiu distribuindo ali Passe longo Do Thiago Santos O Nino também Salvou uma bola em cima da linha No segundo tempo O Diogo Barbosa fez um lançamento Pegou a bola e jogou com a mão Na cabeça do Arias Fazer o gol Também muito bem pelo lado direito O Diogo Barbosa O Guga também muito participativo Tomou cartão amarelo Está fora do jogo contra o Palmeiras Já meio previsto Eu acho que o Fluminense Só vai utilizar o time misto Ou reserva Contra o Palmeiras mesmo Por causa do Do gramado sintético Mas o Guga está suspenso Não temos tamanho A chave aí Nem o Guga com a lateral direita No próximo jogo contra o Palmeiras Vai ter que improvisar alguém ali Meio de campo com o Martinelli Muito bem O André muito bem O Gansky Parecia que estava Na torcida pelo Santos Não fez um bom jogo Estava um pouquinho perdido Ali no meio de campo É o único ponto distoante Principalmente no primeiro tempo Porque o primeiro tempo do Fluminense Foi meu amigo Foi de Almanac Foi de Almanac Atuação espetacular Uma das melhores atuações Um dos melhores primeiros tempos Do Fluminense Nesse campeonato brasileiro Na temporada Na temporada O primeiro gol foi aos nove minutos E o segundo gol do Fluminense Foi aos 36 Com o cruzamento do Diogo Barbosa Na cabeça do Alias Que não tem nenhum costume De fazer gol de cabeça Pra tu ver como A coisa estava feia pro Santos E foi assim Deixando o torcedor do Santos Atônito O estoque de bola Do Fluminense O Cano O Cano muito bem Ali pelo lado esquerdo No primeiro tempo Acabou saindo No segundo tempo Pra entrada do JK Com 21 minutos Do segundo tempo Já cansado Porque ele vem de uma contusão Acho que não valia Nem o risco De colocar o Keno Mas até que ele jogou bem Ali pelo lado esquerdo O Ares pra mim Na minha opinião Foi a peça fundamental Da boa atuação Do Fluminense No primeiro tempo Ele e o Martinelli O Martinelli por dentro E o Ares principalmente Pelo lado direito Ocupando muito bem Ali o lado direito Hoje eu achei o Fluminense Tão bem Que o Fluminense Estava bem distribuído Não estava só Jogando pelo lado esquerdo Estava jogando Tanto pelo lado direito Como pelo lado esquerdo Se movimentando muito bem O time estava bem equilíbrio Com toques já Rápidos Vindo de trás Pra frente Cara Um azar terrível Do Santos Pegar o Fluminense titular Praticamente um Fluminense titular Apenas o Thiago Santos Ali jogando Ao lado do Nino O Felipe Melo Que é o zagueiro Da dupla ali De titulares Poucos desfalques Time completo E o Fluminense jogando bem Nesse jogando um bola Fomos pro intervalo Em campo O que o Fábio fez No segundo tempo Pra atrasar a vida Do Santos Foi coisa de cinema Um defesa espetacular Mas o Santos Foi criando assim Oportunidade Atrás do outro O Fluminense Ele diminuiu o ritmo Recuou suas linhas Não sei se foi uma Uma ordem do Fernando Mas era natural Tá 2 a 0 Tô nem aí pro campeonato O campeonato pra mim Acabou Eu fiz a minha parte Fiz um primeiro tempo Espetacular Porque o primeiro tempo Do Fluminense Foi espetacular Agora eu vou aqui Tocando bola Só vou sair na boa E foi isso que o Fluminense fez Mesmo com toda essa Pressão do Santos No segundo tempo Bola na trave Teve umas três bolas Na trave da equipe Do Santos E umas três ou quatro Defesas espetaculares Espetaculares Do Flávio Teve uma defesa dele Que eu acho que foi Do Marcos Reonardo Do Fux Com um pé A lá Fernando Henrique Espetacular Chute queima a roupa Cabeçada que ele pegou No ângulo Atuação de cinema Do nosso querido Fábio Pra você ver Só no segundo tempo Teve uma, duas Teve uma com o Rodrigo Fernandes Que estutou todo pra fora Teve outra com Uma defesaça do Fábio Que foi de cinema No contrapé Bola bateu no cara Desviou E no contrapé dele Foi lá e buscou Teve a do Mendonça Que o Fábio Spamou lá na gaveta Teve uma outra chance Aos 17 minutos Que foi o chute Do Soteudo Que o Fábio pegou também Depois teve Do Marcos Leonardo Depois teve outra Também do Marcos Leonardo Cara, foi uma chance Atrás da outra Mas aos 14 minutos Do segundo tempo Quando o Santos Já era melhor em campo Quando o Santos Já estava criando Várias oportunidades Como eu tenho dito aqui Apareceu o Cano Num passe do Martinelli O Martinelli Não somente fez um gol Como também Deu uma assistência Pro terceiro gol Do Fluminense Que foi do Germán Cano Chegou ao número De 40 gols Restam 4 Para ele chegar O número Que ele tanto deseja Que é o mesmo número Da temporada passada Espetacular Restam 4 jogos O jogo contra o Palmeiras Contra o Grêmio E os dois jogos No Mundial Semifinal Se Deus quiser O da final Então espero que o Cano Consiga aí Os seus 44 gols Ou mais Aí deu um outro banho De água fria Em cima do Santos Terceiro gol Do Fluminense Aos 14 minutos 3 a 0 Eu pensei que o Santos Ia porra se desestabilizar A torcida ia começar A xingar O pau ia comer E uma coisa muito interessante O Santos tomou 2 a 0 do Fluminense No primeiro tempo Depois no terceiro tempo Tomou o terceiro Com 14 minutos Mas não foi Não partiu para a violência Se manteve no ataque Buscando gol Chutando Depois desse Terceiro gol Do Fluminense É que o Santos Foi mais efetivo Parecia que o Santos Queria retribuir O apoio do torcedor Na arquibancada Que os torcedores Fizeram antes do jogo Com o corredor Para receber os jogadores Pelo Está vendo Belmiro Está lotado Parece que os jogadores Do Santos E a torcida Que estava na arquibancada Isso que é o mais legal Reconheceu Que estava enfrentando O campeão das Américas Reconheceu Que o Fluminense Estava ali jogando Série 1 Reconheceu Que o nível De futebol Do Fluminense É muito além Do que A que o Santos Joga Eles perceberam Entenderam Isso Até o pessoal Da arquibancada A torcida do Santos Entendeu que não valia A perna Ficar Teve claro Tem algum xingamento Alguma reclamação Mas eu vi muito interessante A torcida do Santos Apoiando Aplaudindo Em alguns momentos E o próprio time Do Santos Mesmo com 3x0 No placar Nino Portak Chutando Bola na trave Fábio pega Perde chance Sempre querendo Fazer o seu primeiro gol Pelo menos Para diminuir A goleada Que estava sofrendo 3x0 Para mim A goleada E o time Foi heróico Lutou até o último minuto E foi recompensado Pelo seu torcedor No final Com a torcida do Santos Cantando Mostrando que está Do lado do time Muito legal As alterações Aos 21 minutos Já estava 3x0 O placar Entrou o JK No lugar do Cannon E entrou o Lima No lugar do Ganso Aos 21 minutos Mudou muita coisa Nessas duas alterações A outra troca Foi o Lele No lugar do Cannon Não precisa nem falar Se mudou alguma coisa Mudou Mudou é que Um centroavante Goleador Entrou outro Que briga com a bola Aos 39 minutos E o Ione Gonzalez Entrou no lugar Do Martinelli Também Aos 39 minutos Apenas quatro alterações Na equipe do Fluminense Para esse jogo Beleza 3x0 Agora o próximo jogo Quanto o Palmeiras O Fluminense vai com o time Reserva Assim espero eu Né Para a gente atrasar A vida do Flamengo E é isso aí Foco no Mundial Todo dia dia 22 De dezembro Flui Tchau 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 Tchau